Olá queridos amigos, o capítulo 3 reflete o sonho da amada na busca por seu esposo. A amada anseia estar perto dele e sente tristeza quando ele se ausenta até que finalmente se reencontram. A estreita comunhão que o amor gera é algo que este capítulo transmite de maneira muito bonita. Aqui surge uma expressão de amor entre o rei Salomão e a Sulamita, sendo este o encontro de amantes em plena harmonia e onde se demonstra o desejo mútuo e alegria pela intimidade do casal. Este capítulo de Cantares é provavelmente o sonho da amada quando ela está na casa de seus pais. O amor busca a unidade daqueles que se amam. Quando o amor nasce em duas pessoas, o primeiro desejo é ficar junto, buscar uma vida em comum. A amada acorda no meio da noite desejosa de ver o seu amado. Ela o procura, mas não consegue encontrar em nenhum lugar da casa. Ela tinha os desejos de uma mulher comprometida de que seu querido, seu amado compartilhasse a sua vida e compartilhasse a cama com ela, embora só os tenha concretizado quando se casou. Aliás, isso nos ensina que os relacionamentos íntimos são um presente de Deus para o casamento, não antes. O namoro que ocorre nos versículos seguintes reflete o valor alegre do casamento. Encontrar o amor verdadeiro é algo que todos desejam. Sentir-se amado dá cor à vida e quando chegar esse momento, quando a pessoa certa for encontrada, deve haver um processo planejado até o casamento, porque o amor também sabe esperar. A esposa amada ansiava por seu amado para que ele estivesse por perto, pois sentia total alegria quando estavam juntos. Entretanto, quando ele estava ausente, ela sentia uma profunda tristeza, mas finalmente eles se reencontram e sua busca persistente compensa. Ela ansiava por levar seu amado para casa, para casa de sua mãe, para ficar ao seu lado e desfrutar da intimidade física. Esses desejos conjugais são descritos dentro do contexto do casamento, o que implica que a Bíblia desaprova tais ações fora do compromisso do casamento, conforme é mencionado em diversos lugares, por exemplo, por Paulo em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O amado percebeu que seu esposo o amava intensamente e o buscava com devoção. Embora ela não o tenha encontrado, imediatamente a sua perseverança valeu a pena, conseguindo finalmente abraçá-lo e levá-lo para casa. Neste capítulo, podemos observar que o amor romântico deseja sempre a unidade de duas pessoas, um homem e uma mulher. Quando elas se amam, conseguem gerar uma harmonia única. No entanto, o valor de esperar também é mostrado. A alegria do casamento é um presente divino. Portanto, manter um amor puro, sincero e respeitoso pelo tempo certo é realmente algo que vale a pena. Ou seja, vale a pena esperar até se casar e ter intimidade com alguém. Que Deus abençoe você e a sua família.